Vamos aí em entrevista com Leandro Carvalho, ele que vem se destacando agora no início da temporada pelo Náutico e vamos direto a ele. Boa tarde, Leandro. Aqui é Alexandre Neto do programa Náutico de Coração, da Rádio Tropical FM. Como você vê, fazendo a sua análise aí do início do seu futebol, vicindo a camisa do Náutico? Boa tarde. A cada minha avaliação que eu faço até agora nesse momento na camisa do Náutico ainda não é aquele Leandro 100%. Como você sabe, a gente sabe que começo de temporada, a gente vem se adaptando, ainda mais eu que estava fora e a gente sabe muito bem que lá a intensidade de treino é muito mais abaixo. Então, estou pegando o ritmo agora com o grupo, tentando entrar no ritmo do grupo todo e tentar chegar naquele Leandro 100% para ter mais alegria com a camisa do Náutico, dar alegria mais para a torcida e ajudar os companheiros dentro de campo. Você foi uma contratação de peso do Náutico deste ano. Como você vê a sua responsabilidade perante esse peso, perante a torcida? Tira essa camisa gloriosa do nosso Clube Náutico Caparib. A gente sabe que a responsabilidade é muito grande, a gente sabe que desde quando a gente começa a vestir uma camisa, a gente chega no Clube e veste a camisa, a gente já sabe que é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando se trata de Náutico, que é um time muito tradicional, tem várias tradições no Brasil. Então, a gente sabe a importância da camisa e isso já significa um peso muito enorme. Então, acho que isso a gente também pode tirar direito, a gente trabalhando dia a dia, treinando e administrar bem essa responsabilidade para estar sempre bem dentro de campo. Leandro, e sobre aquele lance do jogo contra o 7 de setembro, você sofreu o pênalti e você pegou a bola para bater. Queria que você falasse aí deste lance, depois você colocou o Evandro para bater. Fala aí desse lance. Na verdade, eu sou aquele tipo de jogador que às vezes procura ajudar mais o companheiro do que a mim mesmo, entendeu? Está certo que nesses momentos a gente vai fazendo as coisas dentro de campo, as coisas vão acontecendo e as coisas também vão acontecendo fora, dentro de campo. Então, isso acho que é o mais importante para a minha vida pessoal também, né? Para a minha vida de trabalho também, né? Vai em só coisas boas e isso também, eu acho que isso influencia muito. Ali no momento que eu sofri o pênalti, eu logo em seguida já cheguei no Robinho, não tinha nem pedido, nem chegado no Evandro, né? Tinha chegado no Robinho para ele bater, ele acabou falando que ia ser o Evandro e a gente acabou dando força também para o Evandro. Chegamos para o Evandro e falei, bora lá, vamos fazer o gol. Isso para mim eu acho mais importante, é sempre estar podendo ajudar meus companheiros, estar dando também a confiança para meus companheiros e também eles vão passar a confiança total para mim, para que a gente possa sempre estar se ajudando dentro de campo e estar dando alegria para o Náutico. Leandro, esse jogo de sábado diante do Sampaio Corrêa para o Náutico é um jogo decisivo, porque teve o primeiro dentro de casa, o Náutico só fez um ponto, o segundo jogo perdeu para o esporte e agora vocês encaram esse jogo de sábado diante do Sampaio como decisão? Sim, a gente sabe que esse jogo é muito importante para a gente, né? do Sampaio e eu acho que a Copa do Nordeste já começa ali com uma competição já muito apegada, então a gente tem que estar mantendo o foco desde o primeiro jogo, infelizmente teve a derrota para o esporte, né? No segundo jogo, mas a gente vai agora ter que buscar atrás desses três pontos que a gente perdeu para o esporte e eu acho que a gente tem a total certeza que a gente vai ganhar do Sampaio e dar continuidade para a gente seguir firme e forte na Copa do Nordeste. E como você encara esse jogo com a pressão de ganhar, Leandro? A gente sabe que tem esse retrospecto aí, né? Jogos contra o Sampaio lá, mas a gente está com total confiança no nosso trabalho que a gente vem produzindo no dia a dia no treinamento e sabe também a gente está seguindo os passos do professor e ele está dando a total assistência para a gente e está mostrando o caminho bem certo para a gente para a gente estar indo lá buscar essa vitória e quebrar esse retrospecto aí de várias sequências sem ganhar o Sampaio lá dentro, né? E a respeito do Kiesa, a falta de Kiesa, como o professor Hélio já citou em entrevista que não vai levar o Kiesa, que é uma grande referência no ataque do Náutico primeira vez jogando junto de você como é que você encara e vê essa situação da falta de Kiesa para esse jogo? A gente sabe que o Kiesa para a gente é uma peça ali fundamental, muito importante é total respeito a gente sabe dar a importância dele para o nosso grupo mas a gente tem também outros companheiros ali que podem estar nos ajudando e a gente espera que o Kiesa também possa estar nos ajudando também a gente na Copa do Nordeste agora que eu não sabia disso, ele ia viajar com a gente, né? mas a gente vai estar na torcida para que ele possa voltar a jogar a Copa do Nordeste quando a gente já jogou o Pernambucano, né? a gente vai estar na torcida por ele aí para ele estar ajudando a gente, que é muito importante ele estar andando com a gente a gente sabe que ali para a gente ele é uma referência então a gente tem que estar também dando um apoio para ele ajudando ele no dia a dia no treinamento para que ele possa voltar firme e forte para estar nos ajudando de segunda a sexta, a partir das 13 horas você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu programa Náutico de Coração com a apresentação da bancada mais alvirubra da Rosa e Silva programa Náutico de Coração oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas estamos juntos com a Timimania marcando o Náutico de Coração Diógenes Brasileiro consultoria empresarial advogados e associados que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família Tropical FM